Próximo orador a discutir esse projeto de lei que substitui a MP-793. Eu queria registrar da Câmara, da tribuna da Câmara, que o advogado, escritor e... Antideputado Severino Ninho, do PSB de Pernambuco. Lançou na última segunda-feira, na Câmara Municipal de Olinda, o livro Inquietudes, que é uma coletânea de cartas que ele enviou, quando mais jovem, ao Diário de Pernambuco. Cartas da redação que falavam de problemas do dia a dia da cidade, problemas da comunidade em geral. E ele teve a satisfação de, na segunda-feira à noite, lançar o livro numa solenidade, no momento em que centenas de pessoas compareceram à Câmara Municipal de Olinda, seus amigos, parentes, enfim, muita gente, políticos, para prestigiar o lançamento do livro. Com o apoio da CEP, parabéns, Estevam, pelo lançamento do livro Inquietudes, na segunda-feira passada. Muito obrigado.